O programa Mulher Viver Sem Violência foi tema do Café com a Presidenta desta segunda-feira. Dilma Rousseff informou que a Casa da Mulher Brasileira vai dar apoio às mulheres vítimas de violência. Nós vamos construir esta casa em todos os estados do país, nos 26 estados e aqui no Distrito Federal. A casa vai ser um lugar de acolhimento, de apoio, um ponto de referência, onde as pessoas sabem que podem ir para serem atendidas, protegidas e também é um início para quem muitas vezes precisa de recomeçar a vida. Vai ser uma casa, portanto, de abrigo e de proteção, mas também uma casa de luta. Vai combinar a luta contra a violência e todo o incentivo e a proteção para a mulher ter mais autonomia. Nas Casas da Mulher Brasileira, nós vamos oferecer orientação sobre cursos de qualificação profissional para quem quiser aprender uma profissão. Vamos dar também todas as informações sobre acesso facilitado ao microcrédito para aquelas que querem abrir um pequeno negócio. Nós já avançamos muito no apoio às mulheres e hoje elas são as personagens principais dos nossos programas sociais. Para você ter uma ideia, 93% dos cartões do Bolsa Família estão em nome das mulheres. São elas que decidem como esse dinheiro vai ser gasto e isso acaba dando a elas muito mais força.